Oi gente, eu trouxe para vocês três projetos que serão ensinados em três vídeos diferentes. Um é o escorredor de prato ou descanso de prato, o outro é esse produto aqui que é um paninho para pia e o outro será a buchinha orgânica. Os três juntos formam esse kit maravilhoso que pode ser usado na sua casa, pode ser usado para vender ou presentear. Espero que vocês gostem, vem comigo, vamos costurar! Você vai precisar então de dois pedacinhos de tecido, os dois tem que ser de algodão. Eu estou usando tricoline e um tecido atualhado. É um quadradinho aqui, na medida de 18 por 18. No atualhado, na parte da frente, eu coloquei esse pedacinho de fita aqui, que vai servir para pendurar esse paninho de pia para secar. Então, você vai costurar ele, ó, frente com frente, dessa forma, deixando uma abertura aqui para desvirar a peça. O atualhado é um tecido chato de costurar, porque ele fica correndo. Então, toda vez que você costurar, você vai costurar pela parte da tricoline e vai se certificar depois que você costurou ele bem certinho, tá bom? Agora, a gente vai cortar essas pontinhas para ficar o paninho bem delicado, não ficar uma costura grosseira. E vai desvirar ele por essa abertura que a gente deixou. E eu vou dar um truque para vocês agora acertarem as pontinhas. Olha aqui, já desvirei e agora, com o auxílio de um alfinete, eu vou puxar essas pontinhas para fora aqui, com cuidado, gente. Isso só funciona se você cortou aquele excesso de tecido antes, viu? Olha só. A gente vai no ferro de passar e vai ajustar essa peça toda, fechar essa abertura aqui, prender com alfinete todo o tecido principal e, em seguida, costurar bem fininho. Gente, esse trabalhinho é tão simples, tão fácil, uma costura para iniciante. E você pode oferecer ele como toalhinha para lanche escolar, toalhinha de pia, né, paninho de pia. Olha aqui como fica, ó, para pendurar, para secar. E tem gente que toma banho com esses atualhados também, porque eles servem de esfoliante. É fantástica a ideia. Agora a gente vai dobrar ele nesse sentido, né, com essa partezinha para cima. E eu vou medir aqui, ó. Por que que eu faço isso? Eu chamo de quilte falso, porque é para prender o tecido e a durabilidade da peça ser maior. Porque quando lavar, o tecido ele tende a encolher, ele tende a se mexer. E aqui o meu ficou com nove centímetros. Então, eu vou marcar nove centímetros de um lado e do outro. E vou fazer uma costura, segurando uma parte na outra. Isso aqui é necessário, Aline. Bom, no meu ponto de vista, é. Se eu for comprar uma peça, eu quero que ela dure. E essa costurinha aqui vai fazer com que a durabilidade da peça, a vida útil, né, da peça seja um pouco maior. Notem que eu estou usando uma caneta, tá? Que apaga com o calor do ferro. Então, depois que eu executar o processo aqui da costura, eu vou no ferro novamente e retiro a caneta. Agora, eu vou costurar, viu, gente? Iniciando aqui desse lado, bem aqui onde tá a linha. E terminando aqui do outro. Com retrocesso no início e no final. Tá aqui nosso paninho, ficou pronto. A coisinha mais linda do universo e fácil de fazer. E agora a gente vai colocar um frufruzinho nele. Pra na hora de vender ou presentear, ainda ficar mais atrativo. Lógico que fazendo o kit completo que eu tô ensinando, fica mais bacana ainda. Quem quiser aprender mais sobre coisinhas para casa, tem a playlist aí no canal. Eu vou colocar ela no card aí. E olha, gente, que coisinha mais linda do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.